Fala galera, aqui é o Panettoni, de volta com Dragon Ball Z Dokkan Battle E no vídeo de hoje, vamos falar tudo o que você precisa saber sobre o novo update Que tá chegando aí na versão japonesa Com o novo Dokkan Fest de Androids 17 e 18 E também a gente vai ter, olha só aqui ó Dr. Garo e também Android 19, cara Esses personagens estão incríveis, a gente vai falar tudo sobre eles aqui hoje Vamos dar aqui aquela analisada rápida E também vamos ver as animações dos caras, tá? Então antes da gente já pular pra todo esse conteúdo aqui Não esquece de deixar aquele like gostoso que ajuda demais o meu conteúdo E vamos lá galera, eu já vou começar o vídeo aqui com as animações Vamos assistir primeiro, depois a gente vê aí o apanhado geral dos personagens Bora! E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Talvez você não tenha todos os detalhes ali do vento no cabelo do Android 18 como no anime, mas cara, isso aqui tá muito legal. Isso aqui tá muito bacana. Ela até faz um negocinho com o cabelo ali, ó. Cara, que coisa bacana, cara. Que coisa legal. Então, já que o vídeo meio que tava trocado ali com os personagens, vamos começar primeiro por esses dois aqui, tá? Porque, como vocês sabem, né? Como é de costume no Dokkan, a gente tem sempre um personagem secundário e o personagem principal, ambos featured no novo banner, no novo Dokkan Fest, tá? E a mesma coisa vai acontecer aqui. Então, Dr. Gero, ou Dr. Gero, né? Acho que ele era chamado Gero e não Gero na versão brasileira. E Android 19. São sub-líderes aí pra categoria Android, 130% pra tudo, isso aqui não vai ser tão útil assim. Super ataque, aumenta ataque e defesa por um turno, 30% de aumento, isso aqui é bom pra defesa, causando supremo e recupera 10% de vida. Legal, vocês vão ver que esse cara aqui vai ser uma boa opção pra você recuperar a vida. Passiva. Ataque mais 200% e defesa mais 190. Ah, ok, eles vão brincar aqui com esses dois números. O Android 17 e 18 também, porque o Dr. Gero, na real, ele se transforma num Android também, né? No mangá, então ele é o Android 20 e depois a gente tem o Android 19. Então eles vão ganhar esse bônus aqui. Como é que tá o status dele aqui, ó? 10, quase 11 mil de defesa, 14 mil de ataque, tá bom. Tá bom, pô, esse aumento aqui é bem alto, cara. Ataque e defesa mais 39%, né? A soma de 20 mais 19. E fura aí a defesa do adversário quando estiver performando super ataque, ou seja, atacando aí um personagem físico, não vai ter problema nenhum. Personagens da categoria Android recebem aqui mais 3, ataque e defesa mais 40%. Excelente suporte pra essa categoria. Consegue prever onde o super ataque do adversário vai acontecer quando o HP tá abaixo de 39%. Isso aqui vai ser bem raro de acontecer, hein, galera? Bem raro, mas às vezes, cara, a gente quase morre ali, a gente consegue ver isso aqui, pode ser bem útil. Absorve o poder de Ki Blast, né? Super ataques de Ki Blast, quando eles estão direcionados a esse personagem aqui. E recupera 39% do dano absorvido em HP. Galera, isso aqui fica restrito, claro, a Ki Blast. Vocês sabem que hoje a gente tem 3 tipos de super ataque, né? A gente tem super ataque de Ki Blast, que é o poderzinho, né, com o Ki. A gente tem o físico, que é simplesmente tiro, porrada e bomba. Na real, é porrada mesmo, porque o tiro e bomba fica pra terceira forma, que é como se você estivesse usando aí uma espada ou alguma arma, tá legal? Então esses são os 3 tipos. Resta saber aqui, galera, quantos adversários a gente vai ter pra enfrentar em batalhas difíceis que usam esse tipo de Ki Blast, tá? Isso aqui pode ser muito útil pra um evento como um Super Battle Road, tá, cara? Que você acaba... se você tem 3 adversários que estão te enfrentando, talvez um deles use super ataque com Ki, você já vai recuperar a sua vida aqui. Além de recuperar a vida quando você dá um super ataque. Então, são excelentes healers, eles vão ter um aumento de defesa aqui no Super. Eles ganham mais ataque e defesa aqui quando eles estão performando no Super também, ou seja, isso aqui vai aumentar ainda mais o ataque e a defesa desses caras. Excelente personagem. Fierce Battle, Fear and Faith. Legal, legal. Não tem muita categoria aqui, mas eu acho que é o padrão pra eles poderem dar bastante poder aí pros personagens da categoria Android. Legal, galera, gostei. E agora, vamos ver aqui Game of Death Androids 17 e 18 do futuro. Claro, galera, esses aqui são os vilões do futuro, não são aqueles androids mais bonzinhos que vieram pro passado, né? Mas vamos ler aqui as habilidades deles. Então, eles vêm aí com uma nova categoria. Aqui tá traduzido pra Worldwide Turmoil. A gente não sabe se vai ser exatamente isso aqui. Mas essa categoria engloba personagens que causaram aí um problema na Terra, tá? Um grande problema global na Terra. Então, olha só, a gente aqui vai ter uma junção muito interessante, cara, de Goku Black e Zamasu. Na real, é Goku Black e Zamasu, né? Porque eles no futuro também causam esse problema. O Cell, ele basicamente mata uma galera. O Majin Buu destrói a Terra, né? Então, a gente vai ter aqui uma junção de Majin Buu com o Cell. A gente tem também o Piccolo Daimao aqui também. Bem interessante, galera. É uma junção de personagens aqui que não era tão fácil juntar. E todos eles vão poder estar aí abaixo desses androids 17 e 18. Bacana. Vamos primeiro aqui ver a passiva deles, galera. Ataque mais 170% e defesa mais 180. De novo brincando aqui com o número deles. E eles estão vindo aqui de uma defesa de 11.300 e quase 18.000 de ataque. Então, é bastante coisa, cara. Randomicamente muda orbs de algum tipo aleatório, que não seja tech, para tech. Ok. São orb changers para a cor deles. Eles são Extreme Tech. E aí, um adicional de ataque e defesa mais 35% para cada tech orb obtida. É, cara. Isso aqui é muito parecido com o Mech Kabura, que acabou de sair para Dragon Ball Heroes. Não só tem uma passiva alta, como também ganha ataque e defesa. Eles são Nukers para cada orb verde que eles pegam. Só que eles também têm uma vantagem que eles mudam orbs sozinhos. Eles não precisam ter ninguém do lado deles para já mudar alguma orb. Cara, esses caras aqui vão dar muito dano. Provavelmente, um dos maiores danos do jogo vai vir desses caras aqui. Já estou falando para vocês, galera. Ou um adicional de 18% de ataque e 17% de defesa para cada orb que não seja tech que eles obtêm. Então, mesmo que você pegue um monte de orb que não seja um tech, você ainda assim vai receber um bônus. Mas esse bônus vai ser bem inferior ao bônus que você receberia do outro jeito. E aí, um adicional de ataque mais 70% quando você pegar 7 ou mais orbs. E um adicional de defesa mais 80% com 8 ou mais orbs. Então, se você pegar realmente muito, você ainda vai ganhar esse bônus aqui. Lança um super ataque adicional quando o HP tiver 35% ou menos. Aqui, de novo, eles brincam com a soma dos números. É sempre fazendo isso com os números. Acho que o Android 19 e o 20 também fizeram isso aqui com 39% de vida ou menos naquela outra habilidade. Aqui, olha só. Eles simplesmente anulam super ataques de Keyblast. Olha só, de novo. Direcionado a esse personagem quando o seu HP tiver com 35% ou mais. Tá legal? Então, quando isso aqui estiver ativo, você simplesmente não vai absorver e ganhar vida. Que nem o Android 19 e 20. Mas você não vai levar dano de Keyblast. Keyblast. Ponto final. E mesmo que você levasse, cara, a sua defesa vai estar tão alta que eu não sei nem se isso aqui é necessário. Engraçado, eu não sei se está faltando alguma coisa aqui na tradução, galera. Mas eu tinha visto também que toda vez que eles pegavam uma orbe Rainbow, eles também ganhavam um Diki. Mas isso não está aqui. Eu não sei se isso foi removido ou se simplesmente não colocaram aqui no Wiki. Mas, cara, tem tanta descrição aqui, mas eu acho que isso aqui não está disponível aqui. Ele não ganha aqui por cada orbe Rainbow. Tudo bem. Isso a gente confirma depois quando chegar na versão global. Tá legal? Super ataque. Aumenta ataque e defesa por um turno. 30%. Legal. Isso aqui, de novo, é muito bom para defesa. Causa dano imenso. E sela o super ataque do adversário. Legal. Cara, personagem excelente para ser usado também em Super Battle Road. Bacana. Muito, muito, muito legal. E aí a habilidade ativa, galera. Outra razão por que esse cara vai ser tão poderoso. Olha só. Ele tem um Ghost Usher embutido na habilidade ativa. Basicamente, você coloca um alvo ali, um adversário. Se você estiver enfrentando vários adversários, aquele que você estiver usando como alvo, você vai simplesmente não deixar esse cara atacar por um turno. É um Ghost Usher para um personagem por um turno. Pode ser ativado quando você estiver enfrentando um adversário que estiver com HP com 35% ou mais. Ou seja, já no turno 1, você entra na luta e já pode dar um delay de um ataque do adversário por um turno. Ou então, você pode ativar isso aqui entrando numa luta, entrando num turno, quando você está enfrentando 3 ou mais adversários. Tudo isso aqui, claro, apenas uma vez. Ou seja, em qualquer evento que você estiver jogando, com a exceção de se você estiver enfrentando dois adversários apenas, esse cara pode automaticamente usar a habilidade ativa e dar um delay no ataque de um adversário por um turno. Galera, isso aqui é muito absurdo. A gente vai ter um personagem que vai ser um dos maiores atacantes e tanques do jogo, dependendo da quantidade de orb que você pega. Parei esse cara com outro personagem que troca orb. A gente tem vários Androids 18 e 17 que mudam orb. Então, esse cara apareado com mais alguém que muda orb. Cara, se você pegar umas 5 orbs aqui, você já vai estar tão forte. Vai estar tão forte. Se você dá um super ataque ainda, você vai aumentar a defesa. Isso aqui vai vir por fora no cálculo. Absorve isso aqui e depois você ainda pode dar um delay no adversário. Isso aqui é muito insano. Não temos muitas categorias, mas ainda assim, cara, Future Saga, Androids, Joint Forces, tem muita gente. Siblings Bond, tem muita gente. Androids é o Saga, muito parecido com Androids. E World Wide Tour, que vocês viram agora, que a gente vai ter aqui Majin Buu incluído, Piccolo Lamao. A gente vai poder fazer umas combinações muito malucas aqui no jogo, tá? Outra coisa, algo me diz que esses caras em breve vão receber um Easy A, hein? Esse LR aqui, eu acho que logo deve receber um Easy A, se não esses caras, a gente deve ter os Easy A do outro Android 1718 LR. Mas vocês podem ver que eles não estão aqui. Android 1718 não estão nessa lista aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, galera. Vamos ver no nome deles. Porque parece que eles não estão na lista. Por que será? Esses caras aqui não são do futuro. Tudo bem, talvez quando eles vêm para o presente, eles não causam a mesma destruição que eles causaram antes. Pode ser. Talvez por isso que eles não estejam naquela categoria. Mas, para mim, quando eu vi os novos Android 18 e 17, eu já pensei, cara, esse cara vai receber um Easy A. Até porque o nome dele é diferente do novo personagem, tá? Porque esse aqui, de novo, é do presente. E já o outro personagem aqui é do futuro. Então, eles podem espalhar muito bem. Mas, agora, como o World Wide Terminal não faz parte do outro Android e Future Saga... Deixa eu ver Future Saga. Obviamente, também não tem os Android 1718. Algo me diz que, em vez da gente receber um Easy A para os LRs que a gente queria muito, a gente deve receber, talvez, um Easy A para Future Saga com o Zamasu e Goku Black Rosé. Vamos ver, vamos esperar isso aqui, galera. De novo, isso aqui é uma completa suposição da minha parte. Beleza? Então, me fala aqui o que vocês acharam desse cara. O que vocês acharam desse cara aqui. Comenta aqui embaixo, não se esquece do like. A gente se vê, então, na próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.